Meu amor, há seis anos atrás, estávamos nós dois aqui, na porta da igreja, dando o nosso primeiro beijo. Não foi um simples beijo, eu senti algo diferente. Cheguei a pensar que iria parar por esse ponto, mas eu estava errada. Mal sabíamos que era apenas o começo. Esse beijo passou a ser saudade, quase virou só amizade. Mas graças aos planos de Deus, passou a ser carinho, alegria, companheirismo e sem percebermos, tornou-se amor. Meu bem, eu fiz uma oração para esse dia chegar. Estou muito feliz, você é um presente de Deus para mim. Obrigada por ser esse homem maravilhoso, eu te amo. Que Deus ilumine a nossa estrada e faça do nosso amor uma viagem eterna na busca da felicidade. Estaremos juntos em todas as situações, sempre com respeito, diálogo e extremamente apaixonados. Que o amor rei entre nós por todas as nossas vidas. Jesus diz em uma das suas conversas com os apóstolos, que não devemos amarmos aos outros. Isso é uma verdade, uma exigência que até hoje o mundo não aprendeu direito como fazer. Uma das formas é o amor pela família, pela esposa e pelos filhos. Assim que eu quero que seja a nossa vida daqui para frente. Com Deus nos iluminando e nós juntos lutando para que a felicidade e o amor cristão reine em nossas vidas. Te amo para sempre. 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 Tchau, tchau 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 Tchau